Meu amigo ficou assim, eu sou da Umbanda, ali, normal, aí eu falei, nossa, tá bom, aí eu virei pra frente, continuei, aí ele falou, ah, mas o que é ser crente? Eu falei, crente não é só ir pra igreja, crente é você orar, jogar, tomar, e brincando pra ele, aí teve uma hora que eu vi que ele tava triste, aí eu falei, nossa, você quer aceitar Jesus? Aí ele olhou assim pra ele, pensou, ele falou, eu quero, a mãe dele, o crente, ele não tem nenhuma tristeza, esse dia que ele olhou pra mim e falou assim, Esther, depois que eu me converti, eu não fiquei mais triste, eu não fiquei mais anunciado. Tem um amigo meu do segundo ano, que ele tinha problemas com a família, com o pai e a mãe, o que aconteceu? O pai dele começou uma discussão, olha o que o diabo faz, olha o que o diabo faz. O pai dele começou uma discussão, aí por causa dessa discussão, dessa discussão, o pai dele foi embora, de caramba. Aí o pai dele começou uma discussão, aí o pai dele foi embora, de caramba, de caramba, de caramba, de caramba. O pai dele começou, a querer bater nos outros, para descontar, e aí eu olhei pra ele e comecei a conversar com ele. E aí ele me falou muitas coisas. E aí, depois desse dia, eu vi que ele tava mudando, ele tava tendo sorriso no rosto. Antigamente, antes, ele pegava e ficava sozinho no canto dele. Aí, quando eu comecei a conversar com ele, no dia pra frente, no dia pra frente, ele já começou a se entramar com todos. Então, uma depressão, uma pessoa com depressão, outra pessoa, que não tem nada a ver com a história, onde que tem Deus no coração, pode mudar a minha história de alguém. Então, seja diferente. Seja diferente. Ah, né? Eu sou crente na igreja. Ah, eu sou crente de verdade, não sei o quê. Na escola, você é crente? Porque é difícil, hoje em dia. Na rua, você é crente? Você que mora na frente de uma igreja, você é crente? De verdade? É! Porque, hoje em dia, é muito difícil. Você ver alguém na igreja. É, hoje em dia, é muito difícil você ganhar uma água. É, verdade. Porque é pra todo mundo. O inferno é bom, o diabo é bom. Ó, hoje em dia, você tem carro, você tem uma casa, você tem dinheiro, mas você não vai levar para o céu, nem para o inferno. Ah, o inferno é muito... O diabo te dá... Ó, o diabo, ele te induz, ele te induz a fazer uma coisa que você não quer. Às vezes, você tenta fazer o bem e você começa a fazer o mal sem querer. Ó, o diabo, o diabo te dá carro, o diabo te dá casa, o diabo te dá dinheiro, te dá fama. Mas sabe o que o diabo está fazendo? Ele está fazendo isso para aproximar mais de você. Para ele aproximar mais você, velho. Porque com tudo isso, você vai achar que ele é bom, que ele é perfeito. Porque hoje em dia, na igreja, para os outros, ah, é difícil. Na igreja, você só perde as coisas. Quando você dá para o altar, o altar não te toma. O altar te devolve em todo. Ah, é, filha. Então, já vou enxerrar. Então, o diabo vai te dar. Porque aí, você não vai mais ir para a igreja. Porque ele vai, ah, e o Senhor não me dá nada. E não me dá carro, não me dá dinheiro, não me dá casa. Está tudo difícil para mim, esse da igreja. Então, eu vou ficar aqui, nesse lado do mar. Porque aqui eu tenho um carro, aqui eu tenho dinheiro, aqui eu tenho um pão, aqui eu tenho um carro, aqui eu tenho uma ação. Só que é isso que o diabo quer. Porque aí, quando o diabo voltar, você vai estar no hotel. Você vai estar na bebida. Você vai estar projito lindo. E aí, tudo isso, já, já não vai ser bom para você. Então, eu quero, eu quero saber se tem alguém, hoje aqui, que nunca aceitou Jesus. Ou então, saiu dos caminhos do Senhor e quer voltar hoje, do caminho do Senhor. Levante sua mão. Porque eu sei que eu não estou te forçando. cross sol, agora eu sei que você tem alguém. Ele também tem alguém.